de celebração, de aniversário, são muitas datas e muitos motivos para celebrar. Daqui a pouco você vai entender. Primeiro eu vou só apresentar os meus convidados, começando aqui com a Maria das Graças, Henrique, ela enfatizou aqui para mim, ela que é a diretora da biblioteca, e vai dar o seu bom dia, por favor, passa o microfone rapidinho. Bom dia, Maria das Graças. Bom dia, Bianca. Seja bem-vinda ao nosso Cheguei Chegando. Muito obrigada, bom dia a todos os espectadores de Mossoró, bom dia minha querida Mossoró, que eu amo essa cidade, apesar de não ser Mossoróense, por nascimento, mas sou Mossoróense por direito de cidadania. Estou muito feliz nessa manhã, agradeço ao convite e agradeço ao meu Deus estar aqui com vocês. Agora eu quero saber que horas a senhora começou a se arrumar para chegar bonita desse jeito aqui no nosso programa. É, eu quero saber, porque ela está bonita, está arrumada, viu? Como sempre. Como sempre, né? Bonita todas nós somos. Olha, maravilhosa. Primeiro nós somos mulheres, e não tem mulher feia. Todas as mulheres são lindas diante de Deus, primeiramente, né, que nos fez assim, e diante do mundo. E estou aqui para responder aquilo que lhe interessar. Não, mas eu quero que a senhora me diga, essa produção todinha assim, todos os dias a senhora sai de casa bonitona, produzida desse jeito. Bem, esse é o meu jeito de ser, quem me conhece sabe disso. Não é porque eu tenha me esmerado, porque vim para aqui. Eu gosto de me sentir bonita, eu gosto de estar bem com a vida. E quando a gente gosta da vida, gosta de se ver bonito de qualquer forma. Com certeza. Aí está aí, gente. Nove horas da manhã, toda bonitona desse jeito, esbanjando a alegria, né, esbanjando o amor próprio, que a gente precisa disso também. É isso, é verdade. Não é? Isso é verdade. Tá certo. Agora, na sequência, deixa eu dar o meu bom dia para o Disser Rosado Sobrinho. É ele que vem falar aí sobre a Fundação Van Rosado também aqui para a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos da TV Terra do Sal. Eu estou aqui representando a Fundação Van Tan Rosado. E a coleção Mossoroense, com muito orgulho e muita honra em estar aqui no seu programa. Bom dia a todos. Bom dia, nós que ficamos felizes. E aí, ó, ele já é de casa, né? O Asclebio Saraiva, diretor lá do Museu Lauro da Escócia. Ele já é de casa aqui, ele já chega, se senta, já fica à vontade. Já diz como é que é e como é que não é. Né, Valmi? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Bianca. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre os nossos equipamentos de cultura, né? A Fundação Van Tan Rosado, que estão todos de parabéns, né? Esse mês agora, né? E agradecer a oportunidade de poder falar com o seu público e dizer a satisfação que nós temos de estar aqui e poder conversar um pouco e passar um pouco da nossa programação e esperar que todos participem em conjunto. Cada um aqui representando o seu equipamento, mas todo mundo vem falar, então, de festa, vem falar sobre celebração, não é isso? Temos uma programação especial para os próximos dias. Quem começa contando aqui com a gente? Posso começar? Posso começar? Então, começa, Pai, das graças. Sim, primeiras damas, né? Como ela já falou, é uma programação cultural. Por quê? Porque ela está museu, né? Biblioteca municipal e Fundação Van Tan Rosado. Então, são três equipamentos de suma importância para a sociedade, para a sociedade moçoroense, para a sociedade regional, né? E para o mundo. Eu costumo dizer que a biblioteca, não só a biblioteca, os instrumentos, as instituições, os equipamentos culturais, como biblioteca, que é a biblioteca que eu falo da biblioteca com mais conhecimento, porque eu estou lá, estou diretora da biblioteca. Mas museu, memorial, estação das artes, escola de arte, teatro, são equipamentos que trazem cultura, que enaltecem a cultura de Moçoro. Enquanto o evento que nós estamos aqui para falar sobre ele, é que no dia 5 de abril, a biblioteca municipal Ney Ponte Duarte e o museu com Lauro da Escócia, eles aniversariam. Aniversário de criação, né? 71 anos de criação. E a fundação está funcionando, está sediada na biblioteca. Então, juntos, nós decidimos promover esse evento para que a sociedade moçoroense sinta mais vontade, mais desejo, mais prazer de conhecer a nossa história. Que ali são equipamentos que guardam, que registram a cultura, os costumes, hábitos de um povo, certo? Então, a biblioteca, com 71 anos, ainda caminha devagar. Eu acho que ainda está, nem todo mundo sabe o que a gente pode oferecer ali. Então, eu costumo dizer que a biblioteca está para a sociedade como a sociedade está para o mundo. Porque ali nós temos uma história, uma história construída, registrada, falada, discutida, pesquisada, dialogada, entendeu? De todas as formas que você queira. Então, queremos homenagear a biblioteca pela sua criação. Porque aniversário da biblioteca, com atividades de uma biblioteca, ela passou a funcionar em 30 de setembro de 1948. Ela foi criada em 5 de abril. A biblioteca, o prédio, o local ali para funcionar. Mas durante esse tempo, ficou se organizando. Começou realmente a prestar serviço à sociedade em 30 de setembro do mesmo ano. Certo? E agora, com 71 anos, nós estamos aqui ainda falando para as pessoas que ali nós podemos encontrar muita coisa de muita importância para a classe estudantil, os pesquisadores e para toda a população. Isso mesmo. E a gente pode até dar a palavra agora para o Disser Rosado Sobrinho, que ele pode falar um pouquinho sobre a Fundação Vantan Rosado. Se você não conhece, se você não sabia da sua localização, como a Maria das Graças acabou de nos contar, ela hoje está lá dentro da biblioteca. Então, tem toda uma relevância também histórico e cultural aqui para a nossa cidade. Vou só falar um pouco do evento, que será dia 5 às 17 horas, certo? Nós temos o evento, a solenidade oficial, mas que a partir de 8 horas da manhã, nós temos exposição no saguão da biblioteca, da biblioteca, com exposições de artistas monsoroenses, artistas plásticos e literários. Certo. Daqui a pouco a gente entra com mais detalhes nessa programação. A gente vai esmiuçar direitinho aqui para todo mundo de casa já ir anotando e não perder de jeito nenhum. Mas aí conversa com a gente, Disser Rosado. Muito obrigada. Você que trouxe alguns livros também, tem algumas informações para passar para a gente. Certo, Bianca. Nós estamos muito felizes com as comemorações do 24º aniversário da Fundação Vantan Rosado e dos 70 anos da coleção monsoroense. A gente sabe que fazer cultura, fazer educação é muito difícil, sobretudo numa cidade do interior do Nordeste brasileiro. E é para comemorar demais uma instituição que tem 70 anos nessa área. É a maior editora sem fins lucrativos do Brasil, sem dúvida, da América Latina e talvez do mundo. Nenhuma cidade a gente tem notícia de que tenha um movimento editorial tão grande. Nem São Paulo, nem Tóquio, nem Nova York. É claro que elas têm uma cultura muito mais consolidada, mas movimento editorial como Mossoró tem, não tem precedente no mundo. E então é isso que a gente está comemorando e convidando as pessoas para conhecer melhor, para prestigiar mais. A nossa Fundação Vantan Rosado, ela mantém a coleção monsoroense, que é essa editora, que já vai com quase 5 mil títulos publicados. Então é um feito extraordinário em qualquer cidade do mundo para ser comemorado. Mossoró precisa prestigiar isso e conhecer melhor. Então nós temos o orgulho de hoje em dia estar dirigindo essa fundação e fazendo parte dessa comemoração do aniversário da Biblioteca Ney Pontos Duarte, do Museu Lauro da Escócia, que aliás são oriundos do trabalho, da abnegação e do idealismo de pessoas como Vantan Rosado, que dá nome à instituição que eu dirijo e na época o prefeito de Ser Rosado. Então eu agradeço a essa oportunidade que a sua televisão nos dá e nós homenageamos a todos e convidamos a todos para essa programação. Tá certo. Agora, na sequência o Asclepto vai falar com a gente também. Você veio recentemente aqui no nosso programa e nos contou que para esse ano de 2019 teria uma programação bem intensa. Então essa daqui, essa celebração já faz parte disso, né? Do que está sendo planejado para esse ano. Com certeza, Bianca. Com certeza, vocês que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Graça e a Vissé pelas palavras colocadas aqui, da importância que os equipamentos de cultura têm para a sociedade e também a importância que a sociedade tem junto aos equipamentos. É muito rico o que nós temos a oferecer. É muito rico o que o cidadão moçoroense precisa tocar e enxergar e ver a valorização de uma coleção moçoroense que outros países têm o interesse de ter nas suas cidades. E Moçoro se mantém firme em resguardá-la. Parabenizar a Heriberto por cuidar com tanto zelo dessa coleção. É uma pessoa que faz diferença com relação ao amor à leitura, ao amor a conservar e proteger esse patrimônio, né? E eu e a biblioteca, especificamente falando, nós temos uma relação de fundação, de início de atividades, né? Trabalhamos um tempo durante o mesmo prédio onde foi a cadeia pública, né? Museu no primeiro andar. Então nós fomos sempre conectados, né? Tivemos o mesmo decreto de 5 de abril de 48, né? Onde abriu-se o decreto de Sextão Vivos, Biblioteca e Museu. E em 30 de setembro de 48, como ela falou, iniciamos as atividades propriamente ditas no museu, era no museu e depois de 92 desmembramos, né? E eu, como diretor do Museu Histórico da Escócia, tenho muito orgulho, primeiramente, de terem confiado a minha pessoa a cuidar desse patrimônio público, né? Tivemos um contingente de quase 15 mil visitantes no ano 2018, mais de 500 cidades do Brasil todo, três países diferentes, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, no museu nos visitando, vindo conhecer a nossa cultura e fizemos uma estatística de um número muito preocupante, né? 85% da amostra de 15 mil são de fora do Mossoró. Ou seja, precisamos que Mossoró visite nossos equipamentos, biblioteca, conheça a Fundação Bantão Rosado, conheça a coleção Mossoróense e volte a ter acesso aos livros, volte a ler um livro todo, né? Volte a conhecer a sua cultura, né? Porque ou você conhece o seu passado, ou você não tem presente, não terá futuro. Então nós precisamos ter a mente sempre viva em poder dizer você é Mossoróense? Com muito orgulho, porque tive a primeira mulher eleitora do Brasil, tivemos um movimento das mulheres aqui, exclusivamente de mulheres, Diana Floriano, jornal Mossoróense, o terceiro mais antigo do Brasil e o primeiro do interior. Então são tantas histórias, o próprio lado da Escócia, que é uma pessoa que tem o nome do museu. Então, gente, Mossoró tem que se alegrar e dizer poxa, aniversário de um órgão tão importante, eu preciso estar junto, eu preciso parabenizar, eu preciso ir lá cantar parabéns, né? Reforçando mais uma vez para vocês frequentarem a biblioteca, o nosso aniversário será dia 5 de abril, como o Graça mencionou, e a gente precisa que a comunidade esteja a nos apoiar, a nos dar atenção e a nos prestigiar, né? É um aniversário muito importante e nós temos um dos museus com uma estrutura belíssima, né? E, nesse começo de ano agora, já tivemos Fortaleza, Natal, Recife, Apudi, Itaú, Pau do Ferro e a cidade chegando com os olhos brilhando. Ontem tivemos uma aula com uma turma nova que a Prefeitura está investindo para serem condutores turísticos da cidade de Mossoró. Sinal de que o turista está vindo e está precisando de mão de obra qualificada para poder atender o turista, né? E fazer com que ele se sinta bem e conheça na íntegra a história através desses condutores que estão se preparando para poder atender o turista e tratá-lo da melhor maneira possível, fomentando assim a economia, trazendo prosperidade para a cidade de Mossoró. Isso mesmo. E é interessante, né, quando você fala do Mossoróense, né, da gente valorizar a nossa cultura. Se você for ver aí, um número que até envergonha, envergonha você falar que 84% dos visitantes que tiveram no museu foram visitantes, pessoas que vieram de fora, né, de outras cidades. E cadê, né, o Mossoróense? Cadê a gente que tem uma cultura, que tem uma história, que tem um passado aí, que dá para a gente se orgulhar, a gente não valoriza, a gente não procura, a gente não dá continuidade, né, a isso. Então, realmente, a gente precisa enfatizar e fazer esse chamado para que a população, né, esteja junto, participe dessa programação, valorize o que é nosso. Pode ir. É, só complementando aqui, que nós temos, no caso do Museu Histórico, todos os museus do Brasil, nós somos em quase 4 mil museus catalogados pelo Ibram, né, e o museu do Rio de Janeiro, aquele que não existe mais, né, por conta de um cuidado, uma falta de cuidado, de zelo, né, vai completar também 201 anos, né, de idade, né. Então, para nós, museu, para a idade cronológica das pessoas é uma idade avançada, né, 71 anos. Para museu, nós somos um bebê. Para a história, para a cultura, né, então, dizer a vocês que é muito importante ter um museu na cidade. Vá a qualquer cidade e queira conhecer minimamente aquela cultura, é só ir ao museu, sem nenhum aplicativo. Você vai ao museu e você conhece a história, né, e nós temos uma história riquíssima que precisamos valorizar e o Ibram, esse ano, nos deu uma missão. Fazer com que os museus se tornem núcleos culturais. Utilizem do museu, façam atividades no museu, a estrutura é ampla, é grande, e nós estamos de portas abertas. E ele complementa o Ibram. Futuro das tradições, a nossa juventude de hoje está vivendo de hoje para amanhã, esquecendo das raízes. Eu faço umas dinâmicas, às vezes, com os alunos que vão ao museu, Graça, Disseia e Bianca. Coloco os alunos como faixa etária. Você é essa geração, seu pai e sua mãe é essa. Poucos alunos chegam nos avós, perdem o laço. Então, precisa se manter viva a memória da família e a memória da cultura de uma cidade. E aí, para isso, nós temos, então, uma programação, que acontece em qual dia, em qual horário, qual local, como é que faz para participar, todo mundo pode chegar. Conta para a gente, Graça, passe essas informações para a gente encerrar o nosso bate-papo. A programação que nós vamos realizar agora, você quer? Isso. A programação está prevista para iniciar, a partir das oito horas, com uma exposição, uma exposição literária, literocultural, durante todo o dia. E, a partir das dezessete horas, nós teremos a solenidade oficial dos aniversariantes. Biblioteca Municipal Ney Pontes do Arte, Museu Lauro da Escócia e Fundação Vantan Rosado, Coleção Monsoroense. E tudo isso acontece dia 5, sexta-feira? Sexta-feira, na Biblioteca Municipal Ney Pontes do Arte. E eu queria só frisar uma coisa aqui, Bianca. Você poderia me dar só um minuto? Na biblioteca, funciona também um espaço que nós chamamos de acervo infantil, que nós chamamos de espaço infantil, onde as crianças, nós elaboramos um projeto integrado com as escolas, principalmente com as unidades, as UES, Unidade de Educação Infantil, para a questão da motivação da leitura. Então, a biblioteca tem uma programação específica, voltada para esse público infantil, que faz com que a criança goste de ler, porque geralmente as escolas não têm muito tempo para trabalhar a leitura. E você sabe que a leitura é muito significativa no processo de ensino e aprendizagem. Então, nós fizemos esse intercâmbio, essa interação com a Secretaria de Educação para que acontecesse durante todo o ano. Então, lá nós temos contação de história, nós temos leitura visual, leitura contada, leitura através de imagens, nós temos brincadeiras de roda, o espaço ainda é muito pequeno, e eu estou divulgando isso, porque nós precisamos que a comunidade também veja essa questão, porque precisamos de brinquedos, entendeu? Para que a criança também queira brincar. Tem criança, ah, eu não quero ler agora, mas eu quero brincar de outra forma. Então, a gente tem esse hábito de não perder essa clientela, de motivar. Agora, tudo isso, temos concurso de desenho. Nós descobrimos escritores infantis aqui em Mossoró. Ok? Então, era isso que eu queria passar e agradecer pelo convite a vocês e dizer, meu, muito obrigada à TV Terra do Sal. Não é isso? Hoje, super TV. E voltaremos aqui quando vocês precisarem de alguma outra informação. Muito obrigada e tenham todos um bom dia. E esperamos vocês na Biblioteca, dia 5 de abril, sexta-feira. Muito obrigada. Sra. Rosada, eu deixo para você também, que você faça as suas considerações, faça o convite para o pessoal de casa. Fique à vontade. Pois é, eu também agradeço a oportunidade e convido. Nós estamos também na internet, www.colecãomossoróense.org.br Nós temos um boletim, um novo boletim de informativo, inclusive trazendo textos literários, poesia, também informes da biblioteca e do museu, e da nossa coleção e da nossa fundação Vantan Rosado. Então, nós convidamos também para essa visita virtual. Mas não deixem de visitar a biblioteca, não deixem de visitar o museu, não deixem de visitar a nossa fundação. Nós temos o maior prazer de receber escritores, ou consagrados, ou novos escritores, e publicar o seu livro. Nós estamos disponíveis para isso. Então, eu agradeço mais uma vez e convido para esse dia 5, 17 horas para a nossa solenidade. Isso mesmo. Asclepius, por favor, rapidinho. Valeu, gente, bem breve. A gente está esgotando. Obrigado a todos pela oportunidade. E visite nossos equipamentos de cultura e sejam todos bem-vindos à sua casa. Os equipamentos de cultura são a casa de vocês. Então, obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Eu que agradeço e parabenizo também pela iniciativa, por estarem sempre fomentando a cultura aqui na nossa cidade. A gente vai para o intervalinho e daqui a pouco eu volto porque a gente vai falar sobre a nona edição do nosso...